Oi gente, tudo bom com vocês? Então, hoje eu tô aqui pra abrir meus ovos de Páscoa Três ovos de Páscoa Mas antes disso eu quero mostrar uma coisinha pra vocês que eu abro ela na escola Já volto, tá? Galera, que eu queria mostrar pra vocês a minha bola... Ai, como... Eu queria mostrar pra vocês a minha bola da Loh... Olha, a minha Lohai Tirei uma Lohai Eu falei pra abrir com as minhas amigas Eu acho que vocês devem ter visto o vídeo A melhoria, eu acho Eu ganhei essa Lohzinha brinqueada Câmara de cor Eu tô falando isso pra vocês Porque... Quem quer uma Loh compra? Que é uma Loh compra Aquela é muito fofinha E na minha veio o Hara Minha segunda Loh rara Segunda Loh... Minha primeira Loh rara, na verdade Porque eu tinha... Vou abrir três ovos hoje com vocês Eu vou abrir esse da Marie Eu vou abrir o da Frozen E o da Ariel Eu acho que eu vou começar pelo da Frozen Ai, meu Deus... Caiu o da... Da Ariel Eu brinquei de uma vez, gente Parece... Ai, ai... Ai, que vem... Tá falando que vem... Com um bracelete Da Ana e da Elsa Calma aí, gente Que esse novo tá bom Prontíssimo Difícil, viu? Veio o da Ana, gente Nossa, veio um bracelete da Ana Gente Há um tempo atrás Antes de eu criar o canal Eu fui abrir um... Eu fui abrir uma bolseira do ano passado Que tinha Eu tirei a Ana Esse ano eu tirei a Elsa e a Ana Nossa, ainda muda de lugar É, que tava bem com azul e com rosa Eu tirei o rosa, gente Adoro rosa Minha cor preferida Vou dar o... Ovo Vamos agora pro... É meio amarro Vamos agora pro da Marie Ai, gente, é amarro Meio amarro, seu Botando a geladeira depois Tá maçã do ovo antes da hora, galera Pronto Bem Eu vou tirar rosa Gente, hoje eu tô tirando tudo rosa Ai, gente Calma aí que o ovo tá na frente da câmera Essa não faz tempo Nossa, gente Que linda Essa aqui, olha Que fofo Calma aí Deixa eu focar pra vocês Tá do lado errado Linda, né? Eu acho que você não conseguiu ver o bracelete Ah, não deve estar tão breve Aqui tá fofo Tá sem ovo Que delicioso, hein? Muito bom também Mas não pode comer tudo, hein, gente Dá uma baixa dor de barriga depois Agora o Daliel Que eu tava mais ansiosa pra abrir Eu tenho dois alvos, gente Pra abrir pra vocês Mas não vai ser nesse vídeo Esse vídeo eu abri só por três Ai, gente É muito bom Que eu vou recutar Muito bom Informação Bicho Ah, gente Eu esqueci de falar Esse daqui também veio com uma pulseira Eu comprei dois Com pulseira Porque Eu achei muito fofo Gente, eu tô quietinha Por causa de Coisa Que é difícil demais De abrir Diga-se Se você for comprar esse ovo Diga-se Se você for comprar esse ovo Comprou O ovo é grande Deve aprender bastante Chocolate Eita, gente Não veio brinde Não veio brinde Ai, gente De novo Não veio brinde Eu acho que deve estar dentro do ovo Mas, gente Agora eu tenho que ter cuidado Por causa do dois Olha lá Gé Aí, ó Achei Ai, fez aqui Gente Que doente Barulho de Ai Opa, gente Esse daqui é grande Barulho de Uma coisa Pouco Uma coisa Pouco Minha espelete de dor É bem Comigo No dente mesmo Que linda Ai, meu Deus Desse lado mesmo Gente Eu não sei De que lado Eu acho que é desse lado Nossa, gente Que linda Nossa É muito fofo Eu acho que eu prendi certo É muito linda É muito linda É muito gostoso Olha Como é Como é Como é Como é Como é Bom gente, depois eu vou abrir os outros dois com vocês Então, vou botar minhas pulseiras Ai gente, tem pingente É muito lindo essa pulseirinha da Marie Agora olha lá Vou finalizar o vídeo Então gente, esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram deixem o like Se inscrevam no canal Beijos e até o próximo vídeo Tchau